Oi pessoal, estou direto do Sri Lanka, meu país número 2, que é essa trip da Volta ao Mundo. É no sul da Índia, é no sul da Ásia, bem embaixo da Índia, separada pelo Golfo de Manar. A capital daqui é Colombo. A ilha proporciona uma natureza sensacional, praias lindíssimas. Não é o caso dessa, essa daqui é uma praia no norte. Mas tem muitas praias bonitas, especialmente no sul da ilha. O centro é maravilhoso, a natureza é incrível. Você vai ver paisagens assim deslimbrantes e vale muito a pena visitar aqui. É super barato o destino. Eu estou aqui por volta de 5 dias, gastei por volta de 200 reais. Essa praia aqui faz parte do Monte Lavinia, chama Sugar Beach. Hoje eu vou tirar o dia pra dar uma descansada, ficar tranquilo aqui, curtir uma praia. Olha se o trem passa na linha, olha a praia ali. Tchau! Tchau! Eu acabei de ficar aqui em Galé, no sul da ilha de Sri Lanka, muita gente fala que Mirisapiti é maravilhoso, um lugar muito bonito, você precisa ir, então assim, se você quiser se programar para vir aqui para Galé, ficar uma noite e ir para outro dia para Mirisapiti, que dá mais ou menos uma horinha de carro, transporte um pouquinho, deve ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, desculpa. Bem na saída aqui da estação, tem um forte, que é basicamente a entrada do hotel deles, aí eu vou dar uma exploradinha, curtir aqui antes de ir para a praia. Esse aqui então é o forte de Galé, ele parece que tem uma vista bem legal ali de cima, assim para a cidade, vou entrar ali para dar uma olhada. Aqui tem o bandeirão ali do Sri Lanka, a torre, né, com o relógio, e aqui vai ter uma vista. Tô aqui no Tuk Tuk, vou para uma ré que em Galé, que chama Jungle Beach, parece ser muito, mas muito bonito, né, e aí eu vou mostrar para vocês. Chegando em Galé, dá para pegar um ônibus de linha, mas parece que é uma subida, é meio chato, e eu estou meio apertado de tempo, então hoje é que tem uma experiência de Tuk Tuk também, então tem que ser agora. E o cara te deixa aqui de Tuk Tuk, e aí você tem que descer, isso daqui por 10 minutos, por isso que chama Jungle Beach, né. Andando um pouquinho mais para frente aqui do Farol, tem esse templo budista, chama Samborgue Kleitia, nasce em França, eu acho. Depois de pegar o Tuk Tuk nessa chuva, negociei, porque estava uma chuva, e aí o cara queria me cobrar mais, mas no final eu consegui pegar por um preço bom, paguei 120 de onde eu estava até aqui. A gente chama Mesquita Vermelha, né, a tradução, ela é muito bonita, só que quem não é muçulmano não pode entrar. Saindo da Mesquita Vermelha, a gente já cai aqui nas ruas de Peta, e tem o Mercadinho de Peta também. Costuma ser uma loucura essa rua, você não consegue andar, só que por um acaso está chovendo, então está sendo bom para mim, que eu vou conseguir aproveitar bastante. Bom, é nas ruas de Peta que a gente vai se encontrando, vamos achando umas quebradas, umas vielas, e vamos conhecendo o que tem que conhecer de verdade. Olá! Olá! Esse é um dos pratos principais aqui do Sri Lanka, chama Tiskoturi. Ele vem com pedaços de pão frito, com vegetais, queijo e frango também, às vezes você optar, e vem com uma saladinha. É uma delícia, Tiskoturi, eu gosto de fazer o Sri Lanka, sempre, eu adorei. Era que eu não tenho muito mais tempo aqui, pessoal, vamos comer isso a partir de agora, é muito gostoso, a gente tem que provar.